Pois é, novo quadro aqui no IGTV, top 5. Neste quadro, o meu objetivo é sintetizar de forma mais dinâmica e engraçada 5 coisas sobre vários assuntos. Não só sobre produtos, aplicações, programas, ações, sentimentos, experiências, países, cidades, enfim. Vai ser o top 5 de uma série de coisas, se vocês tiverem ideias de temas ou top 5 coisas que vocês querem que eu traga por aqui deixem aqui nos comentários que eu vou então estar a tentar trazer o máximo possível destes mini vídeos eu acho que vai ser interessante para vocês me conhecerem um bocadinho melhor e também quem sabe para vos passar alguma coisa. Fiquem tão à espera dos vossos comentários e hoje vamos então ao primeiro vídeo deste quadro Top 5 atitudes que mudam a vida. 1. Acordar cedo 2. Comer mais proteína e gorduras boas no pequeno almoço em vez de carboidratos e açúcares 3. Refletir e escrever sobre os acontecimentos 4. Elogiar alguém sempre que possível e 5. Ajudar alguém Ajudar os outros ajuda-nos muito mais a nós próprios do que propriamente aos outros. O sentimento de ajudar alguém é algo indescritível, mas é aquilo ajudar sem esperar nada em troca. Eu aprendi muito isto enquanto estava na Bélgica, eu tinha a mania de deitar muita comida fora Foi a primeira vez que eu fui me ver sozinha e então, enfim, era uma coisa que eu tinha que aprender a gerir E quando eu comecei, em vez de deitar fora, a doar, não é aquilo que eu já não ia comer fosse bolachas, fruta, enfim, alimentos que muitas vezes não se estragam assim quanto a facilidade mas que eu sabia que por algum motivo já não iria comer, eu comecei então a dar a pessoas que pediam enfim, nos metros, nas ruas. A Bélgica é um país que tem muitas pessoas sem abrigo Eu tinha uma associação de sem-abrigos muito perto de casa e então isso foi algo que eu comecei a fazer Quando eu me mudei da Bélgica para Portugal, eu tinha uma série de itens que eu não queria trazer como algum calçado, almofadas, cobertoras e o que é que eu fiz? Eu fui então entregar a pessoas que dormem no metro lá e eu saí de lá a chorar porque a sensação que dá de ajudar alguém, aquele brilho nos olhos da pessoa nos agradecer realmente por saber que, enfim, nós estamos a ter aquela atitude apenas porque queremos ajudar e não porque esperamos alguma coisa em troca, é priceless. E então acaba assim hoje o nosso primeiro vídeo do top 5 Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês possam inspirar-se e aplicar talvez algumas dessas mudanças na vossa vida e que vos faça bem. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!